Olá pessoal, e nasceu Luna, filha da Mirella Santos, que é uma das gêmeas lá na Cração, e olhem só que coisa linda, eu não sei se vocês acompanham a MC Loma e conhecem a filhinha dela, a Melanie, eu achei a Luna muito parecida com a Melanie, e olhem, ela ainda não deu detalhes se o parto foi normal, se foi cesárea, mas pelo que eu vi pelas fotos que ela postou da hora do parto, isso provavelmente foi um parto normal, viu pessoal, tanto que a gente já vê, ela está muito esperta já, a Mirella, e eu já aproveito aqui para desejar muita saúde para essa princesa, para a Luna, que a Luna venha para trazer ainda mais alegria para essa família, união, que tudo venha dar certo, e claro, para a mamãe também, a gente não pode esquecer, né pessoal, que tem a Mirella, muita saúde para as duas, e a Luna é simplesmente linda. Depois de 182 horas, estamos aqui, graças a Deus, tudo certo, a princesinha já está por ali, não quer saber de outra coisa a não ser peito, é peito, 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 peito o tempo todinho. Olha, está por ali o pacotinho, aí aqui ó, acabou de chegar isso aqui, nada mal né, para quem não dorme já vai fazer uns dois dias daqui a pouco. Olha a minha gente, depois que eu mamo como eu fico, é, só fico quietinha dormindo, né pai? Não é, né pai? É, é, a outra já está ali, já botou os biscoitos já no espelho, a rosquinha, vamos por aqui. Não é gostosinha de pai, tu já mamassas uns dois litros de leite, desde que tu nasceu, Deus? A roupinha dela, a roupinha dela, minha gente, primeira roupinha, quem foi que botou a primeira fralda, amor? Meu amor, a paizinha não foi, foi, foi pai, foi pai, tu é muito esperta, é. Ela se pendura no peito, dizia, porra, amor, ela não solta, ela não solta, ela não solta mais não. É, e quando a gente pensa que ela dormiu, ela fica paradinha, quando a gente fala com ela, ela começa a coisar de novo, né amor? Ela soltou um ponto. Que é isso menina? Ah gente, minha tia só fica comigo, minha tia. Oxi, tia, deixa eu. A gente, eu tô quinhada, ela tia. Oxi, tia, tia, não vai. Minha tia só fica comigo. Eu pareço uma margarida. Oxi, gente, eu acho que eu pareço com minha tia, mas. Ó, meu amor, meu sonho, quer ser bonita, quer ser bonita, quer ser essa criança. Ai, como eu sou bonitinha, a gente, minha mãe chamou de Toninha. Ô, Toninha. Toninha, já tem cheiro de Toninha. É? Coisinho. De quem é essa menininha, minha mãe? É minha, olha a cara dela. Ela já tá de lookinho, viu, minha tia? Esse já é o lookinho dela. Amanhã tem outro lookinho. Depois a gente tira foto, né, Maria, desse lookinho? Amanhã eu já tira foto, minha filha. Que a brilha já tira, não sei. Eu vou subir, que eu não aguento. E a atualização do momento é essa, hein? Mira, ela mal pariu, já botou o fio dental. Tu é de fralda, amor. Tu é de fraldinha, né, vó? Eu vou tentar mostrar tudo pra vocês. É minha outra bebezinha. Minha, eu tô com gelo aqui, por isso tá esse pacote. Tô com gelo aqui nas partes íntimas. Pra esfriar. É, depois de ter aquecido. Aqueceu muito hoje. Meu. Assim é lixo. Ai, meu Deus. Ai, vó. Ai, gente, quem é essa? Vai passar o álcool? Oi, conhecendo a vovó. E aí, pai? Que coisa linda, mãe? Meu Deus. Que soninho é esse, pai? É, eu vou ler tudo aqui, minha mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.